Fala galera, o que quer falar é o Pox? Vamos lá para mais um vídeo da série do Mestre, ao Grão Mestre, com o mesmo grupo do jogo passado, tá? A gente jogou a primeira na passada, vamos ver se a gente consegue melhorar a sinergia dessa vez. Bora... Opa, já tava lá, bora lá. É... Não é o mesmo. Só botar pilha, velho. Esse é o W louco, é daquele time que veio do console lá. Ele mandou bem, ele mandou bem, exatamente. Posso fazer o Zane? Sim. Vou pensar no seu caso, Machine. Vou pensar no seu caso. O B-Real gosta muito que eu jogo o Diana, velho, aí nem explicava. O lanche é diamante, não só foi uma pequena observação agora. Ah, esse mal foi um lixo, velho. Esse primeiro. Ana é o personagem que mais cura, velho. É por isso que o B-Real curte. Ana? Não, é Moira. Ah, sei lá, Moira, mano. Você tá com o pote e começa a dar tiro, a Ana cura muito, velho. Acho que não é Moira, não, velho. Tem que fazer os cálculos. Depois que a Moira sair, eu não fiz mais. Já perceberam que se você vai dar um melee depois que solta uma bolota do Zenyatta, sai bugado? O pé dele? É verdade. Caraca. É mais estranho. A animação sai estranha. Já pulou na backline, né? Sim, ela dá uma travada. Dá uma... Dá uma esperada aqui. Só dá cal, Pox. Dá uma esperada aqui. Dá cal pra nós puro. Foca a dano. McCray, 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 McCray. Mercy, 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 muito low. Mercy, muito low. Mercy, muito low. A Mercy, muito low. A Mercy, muito low. Meuuu, a Mercy tá muito low, velho. Ok, a gente tomou um pau. Todo mundo pulou no McCray? É. Tenta voltar. Tenta voltar vivo, cuidado. Não fica aí, não. Vamos só spotar, velho. Não fica gastando agora, não. Não fica gastando cooldown, não. Spot só e depois a gente pula. Minha ultima é o M. Nós spota os caras só. Tá. Tem hog. Quando cê lê a costa, cê fala onde tá o boneco, Pox. Vamo McCray na direita, McCray na direita. McCray, McCray, McCray atrás. Aí, tem road hog nas costas. Tá low, tá low. Tá com o abby. Road hog low, road hog low. Ok, cadê? Ok. Gange, 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 gange. Gange, gange, gange. Zara low, Zara low. Zara, 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 Zara. 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 Zara, 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 Zara. Zara, 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 Zara. Zara, 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 Zara. Vou morrer, vou morrer. Perdi mecha. Calma, já reglou. Mano, na hora que a gente pula a primeira vez, a gente tem que explodir quem tá falando, velho. A gente tá mudando de target antes de matar quem tá mal posicionado. Meu ultimate está pronto. Sim, eu tava no McCree, e de repente todo mundo mudou o nome. Ai, pula na Mars, pula na Mars. Zara, Zara. Zara tá aqui, Zara na frente. Zara na frente. Explode a Zara. Agora volta, ó. Pega, pega lá. Pega McCree no ponto, McCree no ponto, McCree no ponto. Vai voltar. Tá. Bersinho, Bersinho. Ah, tem Roadhog nas toças, gente. Roadhog tá flanqueando, mano. What? Roadhog flanqueando. Roadhog tá nas toças, hein. Ok, só volta, então. Essa Zara tá me fudendo. Ela tá me fudendo. Pega umas velhas também, velho. Ó o McCree, o McCree low, pô. Roadhog atrás, Roadhog atrás. Tem Roadhog e Flunker. Ele tá purple, velho. Purple não, tá com a Orbi. Volta. Vem, ponto, 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 ponto. Rápido, rápido. Zara no ponto. Zara no ponto. Ó, Fê boa. Tem um pessoal na foto, um pessoal na foto. Mercy, Mercy, Mercy. McCree, McCree. Ah, ele matou ainda, velho. Vocês nem falam de tal... Pera. Ó o Lúcio aqui na frente, hein. Ó o Lúcio, Lúcio. Boa. Gente, todo mundo, gente. Tá low, tá low, tá low, tá low. Tem um ROG vindo pela direita. Ok, eu vou. Recorre, recorre. Joga safe. Vai voltando, vai voltando. Cuidado aí, princesa. Zara, 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 Zara é 1, Zara é 1. Zara é 1, Zara é 1. Zara é 1, Zara é 1. Gange low no ponto. Lúcio, Lúcio, Lúcio muito low. Morri. Orbi no Lúcio. Lúcio, Lúcio bem low. Batei Lúcio. Batei Mercy, McCree, McCree, McCree. Orbi no... Orbi no Gange. Orbi no Gange. Orbi no Gange. Zara, 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 Zara. Zara, Zara, Zara. Gente, ponto, 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 ponto. A gente tem que pegar o ponto. Caralho, quase. Se eu não chego aqui, meu senhor Jesus. Zara, Zara, Zara é 1. Boa, 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 Jota. Ia ser o timeline do século. Lúcio, Lúcio, Lúcio. Lúcio, Corbi. Volta, tem Reaper. Volta, volta, volta. Eu perdi a minha ult, velho. Vida, 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 pelo amor de Deus. Volta, 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 volta. Zenyatta 1. Rogu na direita, Rogu na direita. Pode jutar a próxima fight aí, Machine. Cara, eu falei Zenyatta 1, eles sequer tem um Zenyatta. Isso acabou. Fica junto, fica junto, fica junto. Lúcio, Lúcio, Lúcio. Ripper, Ripper, Ripper. Ah, eles estavam em mim. Eles estavam em mim, velho. Eles estão sendo os dois suportes de novo. Eu não tenho que rolar no ponto, Paco. Sim, mas não tem como. Tô sem cuidado, tô sem cuidado. Sente aí. Minha ultima é a charge. A melhor round, perdida. É, exatamente. Agora, agora é só começar do jeito que a gente tava aí. Score. Zero. To one. Vai. Quero fazer Roadhog, Reinhardt, e... Gens de McCree, os bagulhos assim? Aqui é bom, velho. Aqui é bom, velho. Aqui é bom. Não, faz o Arissa e Roadhog, velho. Aqui tem buraco. Eu jogo o de McCree. Eu não sei Roadhog. O Jota, eu tô ligado que o Jota é God, velho. Só olha o cachorrinho, só olha o cachorrinho. Só olha o cachorrinho, só olha o cachorrinho. É, porque esse monte é muito grande, cara. Esse monte é muito grande. Vocês vão sair, eu vou ficar na base. Meu Deus do céu, que desespero. É a cagada. Vai, monte, vai, monte. Acaba, acaba, acaba. Vambora, vambora. Alguém, olha se o cachorrinho não saiu aí. Saiu, saiu. Beleza, beleza. É que a porta da base tá aberta. Se esse cachorro sair, fudeu. Lúcio vai tentar derrubar aqui. Arb no Lúcio, arb no Lúcio. Lúcio, Lúcio, Lúcio. Tá muito low, tá muito low. Peguei. Vamos do low ali. Cura, cura, cura. Tem um ganja atrás, tem um ganja atrás. Tem um ganja atrás. Tem um ganja atrás. Pegaram o Pharah. Ok, eu mato, eu mato. Tem um ganja atrás, tem um ganja atrás. Ganja low. Ele vai se matar, ele vai se matar. Vai não, vai não, vai não. Ele tá aqui ainda. É, ele tá lá atrás. Deixa ele atrás. Pedei, Melissa. Ganja, ganja, ganja. Ok, ele saiu fora, tem uma... Uma div em mim. Bloodhog nas costas. Bloodhog nas costas. Me focaram. Ok, ok. Vai sair, Max. Merce, merce, muito low. Merce, muito low. Merce, muito low. Ah, rapaz. Nossa, mano. Eu tenho mais meio milissegundo de matar. Agora os dois eu tô pra nada. Ok, ok, ok. Tá bom, tá bom. Só volta, só volta, só volta, só volta. Tem meu ult. Merce tá tira. Tamo chegando, tamo chegando. Pega esse ganja aí. Lúcio, Lúcio, Lúcio. Ó, Lúcio. Lúcio low, Lúcio low. Batei, batei. Merce, Merce, Merce. Boa. Nossa, boa. Pelo amor de deus. Ah, sem mecha, sem mecha, sem mecha. Sem mecha, sem mecha, sem mecha. Ok. Nossa, eu quero mecha. Arb nela, arb nela. Todo mundo no game. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Nossa, gastou muita ult, mas tá ok. Tem não ainda. Tem blindless. Faz spawn camp aí. Tem um Lúcio tentando vir pela esquerda. Oh. Tô. Tô. Tô, Tô. Lúcio, Lúcio, Lúcio. Lúcio, Lúcio. Falando na direita. Ok, ok. Pega ele, pega ele, pega ele, ta sozinho, velho. Tá louco. Ele vai ultar, ele vai ultar, ele vai ultar. Não, não, não. Não. Resuscitado a Makri. Tem gente vindo direita, eu acho. Vai pro direita, vai pro direita, vai pro direita. Tem uma pro direita. Título low. Peguei aí, peguei aí. Eu tô no 5. Marce, Marce low, Marce low. Tu tá muito low? Rog tem ult, cuidado Mercy muito low Mas morreu, morreu Eu to de ataback Só me cobre aqui, me cobre aqui Rog na esquerda, Rog na esquerda Ai ele cancelou meu ult, velho Eles to lá na base Tem Roadhog aqui só Tem uma guerra passada na palha esquerda A Mercy dele se matou por algum motivo Boa moleque Lúcio, Lúcio vindo ao Roadhog também Ele lutou, Lúcio Foca nele, de esquerda, esquerda Eu morri em uma ru Boa, boa Melissa Rog tem aí, Rog tem aí, Lopox Rog muito low Ah, o Gage repetiu Gage low, mei, atrás da Melissa 2 mecha, mecha, mecha Cura, cura, cura Não, 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 não Rog, Rog Bela passa Bela passa Tem alguém atrás eu acho, não tem não? Não, já morreu, morreu Ok Bela, jogamos isso aqui Claro, pra quem não sabe, jogar de shield é muito, muito mais simples do que jogar dive né Porque dive você precisa pegar o posicionamento Escolher quem tá mal posicionado e todo mundo pular O que a gente tava passando mal, ó Era de pular no target certo E assim Por mais que seja uma cara errada Se todo mundo Achei que já da pra trocar né Só deixa eu ver meu cachorro antes Depois você tá bem? Ok, tô aqui Mano, quer pegar o Reinhardt e fazer shield? Ele late, ele late, meu Deus ele late, eu não sabia disso Eu pego o Reinhardt Não, se quiser fazer com o shield a gente tenta, velho Vamo lá, aí faz Reinhardt e Zarya E a mesma conta Meu Deus, eu vou jogar de Reinhardt, eu não acredito Muito tempo que eu não jogou Faz esquerda, faz esquerda Faz esquerda Rage, 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 Rage Tá Minha ultima está chargando Rage na direita Vida, vida, vida Preciso de vida Lúcio low, Lúcio low Quem vem? Tchil de vida, tá todo mundo em cima de Lúcio Tem você Tem você Matei, matei Pro Zarya Zarya muito low, Zarya muito low Tá desorganizado, tá desorganizado Matei, matei Ó o Lúcio na esquerda Raper, Raper muito low Raper 1, Raper 1 Matei Lúcio, Lúcio Lúcio, Lúcio Guardo, Guardo na frente Tem que pro ponto, vai ponto, vai ponto Ah, Mercy, Mercy muito low, Mercy, Mercy, Mercy Matei Zarya Matei, Matei Matei Matem geral uma ponta edal, boa Bora Tens, putê na minha tab Ó tem esquerda aqui Pegaram macaco Lúcio, Lúcio Aqui Sozinho, sozinho na esquerda. Tinho por trás, Macaco e mim. Vou voltar, ponto. Vou voltar, ponto. Ah, não. Fica perto, fica perto. Dá pra resaio? Boa. Boa. Ah, tem Lucian. Nossa. Ela out. Meu ultimo está a chargando. Pegou um louco aqui, mano. Fazendo pole dance. Maté ele. É desagrupar do time dele. Pega ele, pega ele. Pouco demorou pra matar ele. Estou aqui pra frente. Macaco pulou, voltou. Boa, boa, boa. Macaco com Arby. Eu tô meado. Zarya zerado do lado direito. Zarya na direita. Boa, boa. Tem o Lucian na esquerda. Lucian na esquerda. Esse Lucian tá muito mal posicionado. Ele tá bem mal. A Zarya vai tá de ult próximo fight, mano. Só dá uma splitada aí. Para, só para. O Kaco em cima. Tá bem mal, tá meio curado. Meu ultimo está a chargando. Minha ultimo está a chargando. O Kaco em cima. Ahn... Tá, tá, tá. Tá quanto, Jota? 9 e 10. Vão meio? Vão meio? Tem 3. Tem um Gange em cima na direita. Ok. Eles não gastaram o Gange ainda, né? Não. Nem macaco. Gange e macaco em cima. Reaper em mim, Reaper em mim. Ah mano, o Gange deles tá atrás da gente. Precisamos de vida. Mano, eles gastaram todas as ults agora. Estão sem nada. É, boa. Corre aí, quem tiver que morrer eu volto. É, só a regrou passar. Eles gastaram... É. Gastaram o que ali? Gastaram o Gange? Eles gastaram tudo. Eles não tem mais nada. Talvez Lúcio. É, talvez Lúcio. Faz Blade para puxar o do Lúcio. E depois a gente faz o resto. Vem por cima, vem por cima. Tem aqui um Grave para o ult. Vem por cima, vem por cima, vem por cima, vem por cima. Reaper ele tá quase ult também, não sei. É, eu acho que também o Reaper. O Reaper não ultou até a Zara. Não, ele lutou na fight, na ult da Zara. Vamo lá, vamo lá. Quando for pra cair, avisa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. A Mance tá em cima na direita. Ah, eu tenho alguém atrás de mim, tem Macaco, vem. Macaco, Macaco. Vem ponto, 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 ponto. Tem Zara, ponto, tem Zara, ponto, tem Zara. Ponto, 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 ponto. Macaco, Lúcio. Matem Mercy, matem Mercy. Fripping na esquerda. Tchau. Ela é chave. Não, tinha como perder essa fight não. Cinco ult, velho. Boa, isso aí, velho. Cara, eu tava preocupado, achando... Vocês já viram o Space Jam? Que vem os alienígenas e pega a bola de basquete e suga o talento de todos os jogadores da NBA. Eu achei que a gente tava passando por isso. Ainda bem que a gente ganhou uma. Ah, mas essa foi muito boa, velho. Eu nem sabia que tinha mais essa mensagem que aparece na tela. Vitória. É, eu também, velho. Eu acho que bugou o jogo aqui. Apareceu a vitória também. Acho que eu upei, hein. Só quero ver se vai subir o SR agora. Eu só quero a minha caixa, velho. Bom, se tá achando, acho que dá pra jogar mais, não? Só tô vendo... Sei lá. Sei lá, depende do machine. Acho que o machine tem que sair. Ah, eu toco mais um. Demorou, então. Ó, vamo. Nice. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like e compartilha pra ajudar a divulgação no canal. Valeu. Falou.